No ar, Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, você amigo, seguidor das nossas redes sociais, você amigo e amiga, ouvinte, nós estamos iniciando o programa Clube da Fraternidade Especial de hoje. Cinquenta anos da nossa rádio com um programa com cinquenta minutos de duração. Aqui ao meu lado, Valdemir Cruz, nosso vice-presidente, dividindo esse importante momento do jubileu de ouro da nossa rádio. E como fazemos sempre, vamos iniciar com uma reflexão. Momento de reflexão Bem, a reflexão do dia de hoje, da tarde de hoje, nós colhemos do livro Psicologia da Gratidão, escrito por Dona Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Franco. Peguei um textozinho lá chamado Consciência da Gratidão. E ela diz que, à medida que a psique desenvolve a consciência, fazendo-a superar os níveis primitivos recheados pela sombra, mais facilmente adquire a capacidade da gratidão. A sombra, que resulta dos fenômenos egóicos, havendo acumulado interesses inferiores, é a grande adversária do sentimento de gratulação, de gratidão. Na sua ânsia de aparentar aquilo que não conquistou, impedida pelos hábitos enfermiços, projetos, conflitos nas demais pessoas, sem a lucidez necessária para confiar e servir. A miopia emocional, oriunda do predomínio da sombra no comportamento do ser humano, impede-o que veja a harmonia existente na vida. As imperfeições morais, que não foram modificadas pelo processo da sua diluição e substituição pelas conquistas éticas do atormentado ser, fazem-no refratário, senão hostil a todos os movimentos libertários. Não há no seu emocional, em consequência, nenhum espaço para louvor, para o júbilo e para a gratidão. Desse modo, os conflitos que se originaram de outras existências e tornaram-se parte significativa do ego, predominam no indivíduo inseguro e sofredor, que se refugia na autocompaixão ou na vingança, de forma que chame a atenção, que receba compensação narcisista. Se alguém é dedicado ao bem, a comunidade é tido como desestimulador, porque essa seria a sua atitude de sombra. Se outrem reparte alegria e constrói solidariedade, a inveja que se lhe encontra, arquivada no inconsciente, a chameis de dominá-lo, como bajulador e pusilânime. A ausência de maturidade afetiva isola o indivíduo na amargura da autopunição. Fechando, uma frase de Paulo, escrevendo aos tessalonicenses. Dá graças por tudo, porque isso é bom e agrada a Deus. Beleza, então começamos com a palavra e a mensagem que tinha que ser, né? Gratidão. 50 anos de realizações, muita gente passou por aqui e as datas especiais de hoje eu vou destacar apenas algumas. No dia 30 de outubro de 1971, nós recebemos a publicação do Diário Oficial da União, que autorizou a concessão da rádio ser transferida para a nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, 30 de outubro de 1971 é o início, realmente, da rádio, conosco. No dia 29 de julho de 2008, nós também tivemos um evento aqui que eu considero um dos mais especiais. Foi quando nós recebemos a doação desse prédio atual que nós estamos, que pertencia à assistência Paulo de Tarso. E eles fizeram uma reunião lá, uma assembleia geral, e por unanimidade, todos os conselheiros da assistência Paulo de Tarso optaram por doar o prédio que nós ocupamos hoje aqui na estrada do Dendê 659. Então, além de registrar a data, o nosso agradecimento de público aos companheiros da assistência Paulo de Tarso, porque com essa doação deste prédio, nós passamos a ter um patrimônio, inclusive, quando necessário, para aspectos financeiros, para poder dar lastro a financiamentos e assim por diante. Mas, mais do que a obra em si, o gesto foi o mais importante. E, por isso, nós estamos destacando. E, mais recentemente, no dia 26 de julho de 2010, nós iniciamos o que nós chamamos a era digital. Foi quando substituímos aquele nosso antigo transmissor, ainda a válvula, cansado, trabalhou incansavelmente ao longo de tantos anos, e nós conseguimos colocar o novo transmissor, um Nautel XR50, que nós adquirimos em março de 2010, e, em julho, ele entrou em operação. Com isso, nós estamos, desde 2010, cada vez mais na era digital e buscando os novos caminhos. Este espaço que nós estamos hoje, oficialmente inaugurando, ainda incompleto, ainda temos coisas para serem feitas, mas, de qualquer forma, é um grande passo na direção desse futuro que vem, que é através das redes sociais, da internet, de uma maneira geral, e com a nova linguagem, com novos equipamentos. E, aqui, nós temos um estúdio multimídia. Então, no futuro, nós vamos poder crescer mais ainda. e, nesses 50 anos, eu destaquei apenas essas três datas, mas vocês não têm ideia da quantidade de informações que nós colhemos. O que é muito bom, para que possamos rever que cada um que passou por aqui deixou um pedacinho de si, deixou muito do seu trabalho. Datas especiais Nós vamos entrar no Destaque Espírita, agora. Destaque Espírita Da mesma forma, se nós quisermos fazer destaques, nós não íamos conseguir fazer. Então, nós resolvemos fazer um passeio rápido pela nossa história, buscando os nossos presidentes, aqueles que trabalharam e construíram esses 50 anos da nossa rádio. Nós começamos com Geraldo de Aquino, que foi o fundador e o primeiro presidente da Funtarço, Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, e também da nossa rádio. Ele começa em 1971, quando nós recebemos a outorga, com a concessão para operar rádio, e ele foi o nosso presidente até o dia 22 de março de 1984, quando desencarnou. Geraldo de Aquino liderou muitos companheiros, e, na verdade, ele conseguiu realizar o sonho de João Pinto de Sousa, que era o precursor no rádio brasileiro das mensagens espíritas, da divulgação espírita. Ele fazia o programa Hora Espiritualista, e que depois Geraldo de Aquino deu continuidade. Então, nós temos aqui um pequeno áudio que nós resgatamos na voz de Geraldo de Aquino. Vamos ouvir. Meu companheiro de todas as tardes, muitos os chamados e poucos os escolhidos proclamou Cristo. É que todas as criaturas estão na terra, chamadas à construção da luz, mas só aquelas que se consagram as próprias obrigações na execução dos divinos exígnios podem atingir a vitória dos que persistem no bem e do amor até o fim. Jesus não morreu. Também nós, meus companheiros de todas as tardes, também nós jamais morreremos. Me disseram sobre as palavras do amado Jesus, do queijo mesmo, Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Então, como nós acabamos de ouvir, a voz de Geraldo de Aquino é bem conhecida. Nós temos ele todos os dias, às seis da manhã e às dezoito horas, com as pressas. Mas é interessante o que é a comunicação naquela época. Ele trabalhou com uma pessoa, o pessoal mais antigo, mais experiente, vai lembrar, Alziru Zarur, um radialista famoso da Legião Brasileira de Boa Vontade. É Legião da Boa Vontade. Legião da Boa Vontade, é, a LBV. É isso. E nessa instituição, Geraldo de Aquino e tantos outros companheiros, precursores aqui da rádio, participaram também. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso irmão, Geraldo de Aquino. Com o desencarne dele, a obra continua. Então, nós vamos ver o segundo presidente. É, o segundo presidente assumiu logo depois que o nosso Geraldo desencarnou, que foi o Milton O'Reilly de Souza. Ele assumiu a presença de março de 1984, bastante conhecido no meio espírita, foi professor por mais de 30 anos e membro ativo do ICEB, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil e também da Cruzada dos Militares Espíritas. E o terceiro, logo a seguir, o Floriano Pérez, que ficou aqui um bom tempo. Floriano Moinho Pérez. Presidiu a Fundação Paulo de Tarso de maio de 71 a julho de 84. Distinguiu-se como incansável batalhador pela união do movimento espírita fluminense e presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a então, ou a extinta, FEERG, durante vários mandatos nas décadas de 60 e 70 do século passado, né, do século XX. na sequência, nós tivemos como presidente Altivo Caríssimo e Panfiro, de julho de 1984 até 1987. O Altivo foi um incansável trabalhador em prol da doutrina, foi um dos fundadores do Centro Espírita Leão Deni e lá no Centro está registrado. Altivo representou em nossas vidas o exemplo de compromisso e ideal espírita. Sempre atento aos aspectos espirituais do trabalho, traçou o modelo de trabalho sobre o qual estamos fincados. O respeito e a fidelidade irrestrita a Kardec e aos nossos diretores espirituais. Nossos amigos que nos comandam, que nos sustentam da pátria espiritual. Graças a eles é que estamos aqui. E logo a seguir ao Altivo. Só um minutinho. Nós temos um áudio. Vamos ouvir. Vamos ouvir o Altivo. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Façamos um exercício de meditação. Elevem seus pensamentos a Deus idealizando, mentalizando, pensando num céu estrelado, lua cheia, claridade sobre todos nós. mentalizai cada ponto do céu, cada estrela, cada forma que o Senhor nos deu para ver. Desta imensidão, mentalizai a descida dos vossos guias, daqueles seres que tão boamente presidiram o retorno vosso, o vosso retorno às lides terrenas. pensai nos vossos superiores benfeitores, homens de bem, pessoas que vos amam profundamente. Reprimi todo movimento externo, silenciai todos os ruídos externos e internos. Meditai, eles descem atendendo ao vosso apelo. chegam até vós, trazem energias imensuráveis, pacificadoras de elevação. Sentia-os vibrando sobre as vossas cabeças, atingindo o vosso cérebro, reforçando todas as vossas energias. Logo a seguir ao altivo caríssimo Panfiro, que foi também presidente do Leandrini, fundador do Leandrini, um trabalhador de primeira ordem do movimento espírita. Nós tivemos aqui, como presidente da Fundação Paulo de Tarso, o Joel de Matos Alvarenga, que esteve aqui à frente do Trabalho de 1988 até 1997. Foi a vez de dedicado, dedicado na divulgação, foi a voz da dedicação na divulgação da doutrina espírita e atuando junto a diversas casas espíritas simultaneamente, em especial ao grupo espírita Discípulos de Francisco de Paula. Aceitou o convite para participar como conselheiro da rádio em 1987, atuando com dedicação, como assessor da presidência e depois como vice. Foi eleito presidente, divulgou as ações da rádio, junto a diversas casas e ao próprio movimento espírita na cidade do Rio de Janeiro e também no interior, conscientizando-o da necessidade de apoiar as ações da emissora na divulgação dos postulados cristãos espíritas. Nós também temos um áudio do nosso Joel, vamos ouvi-lo. Nós hoje vamos conversar sobre um tema que está contido dentro do Evangelho no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E um sub-item que nós vamos conversar é o argueiro e a trave no olho. Lá no Evangelho nós encontramos o texto que diz assim, Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Argueiro é um cisco. Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Isso é um trecho do Evangelho segundo Mateus que explicita aqui palavras do nosso amado Mestre Jesus. É muito importante a mensagem porque nós estamos cheios de críticos, cheios de pessoas que estão a olhar o nosso comportamento, as nossas atitudes, mas esquecem de olhar no espelho. Todos nós temos um espelho em casa e era muito bom que nós diariamente olhássemos no espelho e perguntássemos estarei certo fazendo o que faço ou devo melhorar? É claro que a resposta será devemos melhorar porque mesmo a criatura que se dedica a todos esses afazeres espirituais, a todas essas atividades procurando seguir o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus tem naturalmente todos os dias uma dificuldade a superar. E na sequência depois do Joel Alvarenga nós tivemos aqui como presidente o Elmo Queiroz no período de 1997 a 2003. Elmo foi sempre atuante no movimento espírita foi fundador e presidente do grupo espírita Ludovico com sede em Niterói ele juntamente com Gerson Simões Monteiro trabalharam pela unificação do movimento do Estado do Rio de Janeiro hoje é o CERG ele apresentou diversos programas aqui na nossa emissora e a maioria com grupos musicais no antigo auditório da emissora ressaltava os grupos musicais incluindo jovens e daí a criação do programa Eternamente Jovem O programa Movimento Espírita em Foco que nós damos sequência na tarde de sexta-feira que dá voz às casas espíritas também foi idealizado por ele e pela conselheira na nossa época Maria José Gomes a quem nós mandamos um grande abraço ela se mudou do Rio de Janeiro está um pouquinho longe mas está sempre com carinho e recebendo aqui o nosso carinho também o nosso agradecimento por esse programa que ela com o Elmo criaram e ela apresentou durante tantos anos ao longo aqui da da nossa história nós temos um pequeno áudio também do nosso querido Elmo o desconhecido ao nosso alcance um programa destinado a relatar fatos explicados à luz da doutrina espírita produção e apresentação é o Elmo queira prezados ouvintes paz em nossos corações aqui estamos mais uma vez para apresentarmos o programa o desconhecido ao nosso alcance e como todos sabem esse programa tem a finalidade de colocar fatos e apreciar assuntos também sempre à luz da doutrina espírita vamos então ao primeiro assunto de hoje extraído do serviço espírita de informação sei da KPM sábado 28 de janeiro 1400 número do sei e o assunto é justiça da reencarnação do nosso querido Silvio Xavier vamos ao artigo do nosso texto duvidar da reencarnação é duvidar da justiça de Deus ouvindo esta frase de conhecido expositor da doutrina espírita durante uma palestra que realizava em uma instituição da zona norte do Rio de Janeiro chegamos a imaginar que a afirmativa era um tanto exagerada que paralelo poderia haver entre a justiça do pai e a lei das vidas sucessivas na semana seguinte participando do estudo em grupo de O Livro dos Espíritos recebemos os esclarecimentos que buscávamos proporcionados não temos dúvida por amigos espirituais o grupo era reduzido e após o estudo e o debate sempre fraternos do programa metodizado reservamos um tempo para o estudo de um capítulo que nos surgisse abrindo-se o livro ao acaso nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós retornamos logo em seguida fique conosco a emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Estamos apresentando programação especial de aniversário de 50 anos da Rádio Rio de Janeiro abrace a Rádio Rio de Janeiro os próximos 50 anos dependem de você Senhoras senhores queridas irmãs queridos irmãos espíritas nossos votos de muita paz engalanados pela gratidão e dominados pela emoção celebramos os 50 anos da Rádio Rio de Janeiro tempos heróicos aqueles nos quais Geraldo de Aquino e o grupo de trabalhadores viajavam pelo interior do estado do Rio levando não apenas a mensagem de fraternidade espírita mas também o apelo para que se pudesse ter a primeira rádio espírita no Brasil abordando as questões fundamentais da vida e esse trabalhador infatigável que tive a honra de conhecer e participar das suas peregrinações pelas várias cidades do Rio de Janeiro dedicou a sua vida a uma obra de benemerência e mesmo ao desencarnar já conseguiu deixar firmada no coração da Bahia de Guanabara a rádio Rio de Janeiro dedicada ao espiritismo olhamos para trás e surpreendemos-nos com aqueles corações que passaram por essa trajetória quantos trabalhadores da causa que foram e são os que ainda se encontram reencarnados fiéis aos postulados de Jesus e da doutrina apresentada por Allan Kardec quantos deles lembram-me pela tela da imaginação do devotamento daqueles que presidiram a rádio levando sempre uma mensagem de conforto de alegria de paz e de esclarecimento em torno dos graves problemas que atordem a humanidade e que o espiritismo com a sua luz mirífica logra aclarar diante da misericórdia de Jesus Cristo essa entidade dos tempos heróicos de divulgação da doutrina vem realizando um ministério quase sagrado de iluminação de consciências seus programas variados verdadeiros apóstolos que saem dos seus lares para irem no passado à sede já que as comunidades de hoje não exigem este sacrifício de movimentação podendo gravar de casa ou entrar em contato direto com a sede ali na Baía de Guanabara e transmitir para todo mundo a voz miraculosa da verdade então recordo-me de muitos daqueles que se sentiam verdadeiramente orgulhosos de poderem emitir pelas ondas Hertz a mensagem de Jesus rede vivo de Jesus o amor não amado o homem que se deu a si mesmo para nos ensinar a amá-lo com devotamento e do insigne Allan Kardec que renunciou a sua posição de destaque na cultura francesa deixando as sábias lições do professor Rivail seus projetos de educação para realizar o grandioso projeto de trazer à terra qual vaso escolhido a doutrina do consolador e lembro-me das suas lutas as dificuldades o estoicismo e enfrentar o período de ignorância e ao mesmo tempo de perseguições gratuitas com esse entusiasmo do cristão verdadeiro que mais se entrega na razão direta em que os objetivos são parecidos inalcançáveis pela tela da minha imaginação eu me recordo dos corais recordo-me das atividades festivas da zona norte do rio onde Geraldo de Aquino seus filhos sim seu menino e sua filha participavam de atividades cujo objetivo final era a rádio que se inaugurou faz 50 anos metade de um século e que por certo se prolongará por muitos anos a fio como um dos dias gloriosos em que Jorge Andréa e outros trabalhadores do movimento de unificação através das ondas de rádio transmitiam as notícias dos congressos os primeiros congressos que se realizavam no Brasil os primeiros movimentos e as músicas apresentadas por Cabete e tantos outros trabalhadores da causa de Jesus passando metade de um século o meu coração reconhecido evocando estes momentos parabeniza os seus atuais diretores os seus promotores os que trabalham com afinco e aqueles que mantêm nessas ondas queridas a palavra de luz e libertação do espiritismo parabéns pelos 50 anos de uma caminhada difícil mas vitoriosa a minha singela homenagem ao meu papai Geraldo de Aquino vai através dessa música que foi feita com profunda inspiração vinda do meu coração paizinho querido eu e o grupo espírita musical Geraldo de Aquino desejamos que seus caminhos espirituais sejam repletos de muita 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 luz guiados por Deus por Jesus a música que eu e o Genda vamos cantar em sua homenagem chama-se e não poderia deixar de ser um homem chamado caridade meus amigos tenho o imenso prazer de participar da comemoração dos 50 anos da emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro agradeço o convite que me foi feito lembro-me com muita emoção do dia em que mais de 1500 pessoas integrantes da família espírita compareceram à sede da assistência cristã espírita Paulo do Tarso na rua César Zama número 19 do bairro Lins de Vasconcelos dia 19 de dezembro de 1970 o auditório Simão Pedro estava superlocado todos ali analisavam a proposta do doutor Luiz Jorge de Oliveira Belo até então proprietário da Rádio Rio de Janeiro para aquisição daquela emissora agradeço sempre a Deus pela oportunidade que tive nesta encarnação de vir como filho de Geraldo de Aquino com quem aprendi muito cada pagamento de uma parcela referente a compra da emissora emissora dos espíritas era vivenciado intensamente sempre na expectativa de que a arrecadação fosse suficiente para que mais um valor pudesse ser quitado nunca vou me esquecer de uma conversa que tive com o papai quando uma parcela a ser paga já se aproximava e ainda não havia recursos arrecadados que fossem suficientes para cobri-la eu então profissional do ramo financeiro atuando uma empresa multinacional em meio a nossa conversa me empolguei ao enumerar os problemas que poderiam surgir caso as parcelas começassem a se acumular papai demonstrando mais uma vez o seu equilíbrio emocional usou uma frase que ficou marcada na minha memória meu filho não devemos antecipar sofrimento nós vamos superar essas dificuldades sem dúvida a sua sabedoria se transformou em realidade na rádio Rio de Janeiro com a ajuda importantíssima da família espírita e claro dos benfeitores espirituais aí está cumprindo o seu papel divulgar a doutrina espírita permitindo que a doutrina codificada por Allan Kardec possa continuar a informar esclarecer confortar educar estimular a transformação íntima por meio do autoconhecimento para que o nosso aprimoramento seja gradativo e consciente Geraldo de Aquino fez um esforço incalculável para que uma emissora de rádio pudesse ficar à disposição dos espíritas cabe a todos nós dar prosseguimento ao plantio das sementes que ele iniciou parabéns a Rádio Rio de Janeiro e a toda a sua equipe atenção é somente hoje chegou a hora que você esperava para entrar de vez para o Clube da Fraternidade comemorando os 50 anos da Rádio Rio de Janeiro você entra para o nosso clube e ganha brindes exclusivos mas é só hoje ligue 21 3386 1422 repetindo 21 3386 1422 você também pode fazer o seu cadastro pelo site rádio Rio de Janeiro ponto digital barra Clube da Fraternidade anote aí rádio Rio de Janeiro ponto digital barra Clube da Fraternidade abrace a Rádio Rio de Janeiro os próximos 50 anos dependem de você estamos de volta com a programação especial de aniversário de 50 anos da Rádio Rio de Janeiro seguimos juntos abrace a Rádio Rio de Janeiro os próximos 50 anos dependem de você Clube da Fraternidade Clube da Fraternidade especial e agora com o convidado especial nosso nosso querido Lidênio Barreto de Menezes conselheiro da nossa Fontarce companheiro antigo conheceu vários desses nossos presidentes trabalhador antigo na nossa casa ele veio com João Menezes e com a Jane Santri seu filho sua nora e fica aqui a nossa referência a nossa querida Enir a sua esposa grande companheira que nos mandou uma mensagem também e o Lidênio aproveitando essa oportunidade como sempre fez um poema muito bonito e ele vai nos brindar então agora nos apresentando o poema que ele trouxe só queria primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de ter participado bastante da vida dessa emissora desde a sua fundação e na entrevista que eu dei a Cláudia no programa Movimento Espírita em Foco eu falei que diferente de alguns colaboradores e programadores eu não conhecia a rádio a rádio a rádio é que me conheceu porque eu já tinha uma amizade consolidada com o Jair de Aquino desde o tempo de mocidade e inclusive quando ele tinha que entregar cadeiras de rodas lá em Milópolis ao Nova Iguaçu ele fazia contato comigo e Eni e nós eu juntos com as Margaridas que eram as duas rurais que ele usava como transporte e quando íamos para Nova Iguaçu apanhamos também uma grande colaboradora incentivadora da Rádio de Janeiro que foi Maria Luísa Barbo Mendonça a ela também já na espiritualidade nosso abraço fraterno então nós escrevemos sobre os 50 anos da Rádio Rio de Janeiro em quadras o seguinte a nossa emissora dos Espíritas um tesouro completa em outubro o seu jubileu de ouro por Geraldo de Aquino esta rádio foi comprada por isso pelos Espíritas deve ser preservada Geraldo desencarnou Milton Orrelli assumiu depois Altivo Panfiro o mesmo caminho seguiu Elmo Joel Avarenga presidente dedicados depois doutor Jadiel todos desencarnados quero aqui ressaltar o Gerson Simões Monteiro teve vários mandatos da Rádio foi um guerreiro mas cada um presidente só conseguiu ser capaz porque outros diretores estavam sempre por trás hoje nossa emissora vai cumprindo seu destino com o grupo liderado por Roberto Vitorino benção do céu na terra ela tem como missão falar falar de espiritismo e a sua divulgação a sua programação nos faz feliz e sorrir ela é a emissora que a família pode ouvir utilidade pública música informação tudo isso e muito mais em sua programação nosso muito obrigado a todos os funcionários aos que são mantenedores e também aos voluntários do alto Paulo de Tarso o anjo Ismael derramo para todos nós as bênçãos que vem do céu maravilha e quando a gente fez aí a pesquisa e o Lidiane nos mandou a sua mensagem as coisas encaixam perfeitamente Lidiane estava inspirado como sempre muito obrigado Lidiane pelo seu carinho pelo seu trabalho e a atenção que sempre deu para todos nós aqui é um prazer tê-lo hoje aqui eu só queria divulgar que o segundo seu lá no sede de Milópolis é sempre ajuda a rádio Rio de Janeiro perfeito e desde o tempo do Helmut que é nós como presidente nós realizamos o domingo especial que esse ano vai ser no centro espírito Mildes com Jesus com o almoço beneficente benefício da rádio esse centro o Mildes com Jesus fica na rua Amadão Lara 1227 em Milópolis então contamos com a presença de todos para ajudar a rádio Rio de Janeiro e uma compraternização também com certeza vamos divulgar bastante aí para ter bastante gente lá ainda mais agora que está liberando a gente vai poder fazer presencial novamente muito obrigado Lidiane fica com Deus obrigado Lidiane muito obrigado grande prazer prazer foi meu Deus te abençoe na sua inspiração e na nossa sequência né dos nossos ex-presidentes chegamos a vez do nosso amigo o responsável por todos nós estarmos aqui de certa maneira foi quem congregou todos nós que estamos hoje na diretoria que é o nosso Gerson Simões Monteiro e vamos falar aqui primeiro do seu mandato como vice-presidente quanto da atuação do Elmo Queiroz ele foi vice-presidente depois assumiu a presidência de 2003 a 2009 simultaneamente dirigindo a UZERJ a antiga né UZERJ que era a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro hoje CERJ o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e foi fundamental o trabalho do Gerson foi fundamental na unificação do movimento espírita no Estado do Rio de Janeiro resultando da criação do CERJ como disse o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro que é um resultado da UZERJ da antiga UZERJ ok na sequência assim na sequência tem o Jadiel e o nosso amigo também que trabalhamos com ele conhecemos aqui que esteve aqui de 2009 a 2015 ele atuou o Jadiel atuou ativamente nas reformas estatutárias da Fundação ele era especialista nessa área juiz juiz direito era especialista nessa área então ele atuou diretamente na mudança dos estatutos adequando-os à legislação e necessidade da fundação também era palestrante apresentou programas doutrinários e participava participou muitas vezes do debate na Rio apresentou o movimento espírita em fogo não o analisando os fatos e o respondendo aos ouvintes que ele apresentava também um grande trabalhador o nosso irmão João Batista de Oliveira Jadiel João Batista de Oliveira e nós temos aqui um pequeno áudio do Jadiel para matar nossa saudade da sua voz Clube da Fraternidade um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade aqui estamos mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade nós estamos apresentando aí o Clube da Fraternidade mas hoje nós temos muito para agradecer porque nós tivemos lá a nossa nona-feira de integração com Tarso Casas Espíritas lá no abrigo Tereza de Jesus e então nós temos que agradecer a todos os colaboradores com esta nona-feira com Tarso Casas Espíritas as Casas Espíritas que lá estiveram a nossa diretora Maria José aos nossos diretores ao nosso Gerson ao nosso Atila Roberto e também aos nossos funcionários aos nossos queridos companheiros de jornada que colaboram para que a Rádio Rio de Janeiro continue a transmitir para os nossos queridos ouvintes a mensagem de amor de paz de fraternidade vamos dizer para o bom êxito desta nona-feira de integração São Tarso Casas Espíritas nós não podemos deixar de agradecer as pessoas que lá estiveram foi uma alegria muito grande e uma emoção muito grande porque nós tivemos a oportunidade de receber abraços tão fraternos tão carinhosos então muito obrigado muito obrigado também aos cantores que abrilhantaram a nossa festa esses realmente sempre que a Rádio Rio de Janeiro precisa desta colaboração esses nossos artistas eles são realmente eles sempre dizem presente então na sequência depois de ouvir o Jadiel nós tivemos novamente o Gerson Simões Monteiro de 2015 a 2016 que nos presidiu e completou 32 anos dedicado a nossa fundação a nossa rádio quase 33 quando ele só saiu daqui para o hospital e depois desencarnou em 2016 nós temos aqui também um pequeno áudio do nosso querido Gerson o que é o Espiritismo no programa de hoje vamos falar a respeito da liberdade de pensar e de consciência é importante lembrar que a liberdade é a condição básica para que a alma construa o seu destino a princípio parece limitada às necessidades físicas condições sociais interesses ou instintos mas ao analisar-se a questão mais profundamente vê-se que a liberdade despontada é sempre suficiente para permitir que o homem rompa esse ciclo restrito e construa pela sua vontade o seu próprio futuro intrinsecamente livre criado para a vida feliz o homem traz no entanto inscritos na própria consciência os limites da sua liberdade mas vamos agora a questão da liberdade de pensamento como a de agir porquanto constituem atributos essenciais do espírito otorgados por Deus ao criá-lo a liberdade de pensar é sempre ilimitada porquanto ninguém pode tomar o pensamento a lei aprisionando-o assim ensina os espíritos ao responder a questão 833 do livro dos espíritos esclarecendo que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade pois que não há como polipeias pode-se lhe deter o voo porém não aniquilá-lo quando muito ainda pela inferioridade e imperfeição de nossa civilização tenta-se é bem verdade conter a manifestação exterior do pensamento ou seja a chamada liberdade de expressão e na sequência na sequência sou eu aqui agora para falar da atualidade para falar do hoje do agora falar do nosso atual presidente a gente está falando de todos os presidentes desde a fundação falar do atual presidente é o nosso amigo aqui o nosso irmão Roberto Nascimento Vitorino que a época foi vice-presidente do Gerson e deu continuidade ao trabalho como presidente interino até abril de 2017 já que o Gerson desencarnou em dezembro de 2016 então ele foi interino até abril de 2017 e foi eleito nessa época presidente pelo conselho curador e reeleito em 2020 com mandato previsto até 2023 implantando a gestão participativa com os diretores e a modernização dos recursos tecnológicos e profissionais para enfrentar os desafios da nova era da nova época dos novos tempos que são chegados obrigado Vitorino pela sua participação também pela sua ajuda à fundação e eu que agradeço que se não fosse o Valdemir junto e os demais diretores a gente não teria conseguido chegar até aqui e ainda temos um mandato pela frente para continuar essa tarefa que não é nossa a gente é só trabalhador realmente e mais tarde quem sabe a gente poder voltar aqui como ex-presidente vai ser muito bom saber que a gente colocou o nosso tijolinho o nosso tijolinho bom meus irmãos na nossa sequência nós teremos aqui a voz do clube mas interessante que no dia de hoje nós não temos voz nós temos imagens porque os nossos irmãos nos mandaram mensagens maravilhosas e nós destacamos algumas imagens que vocês que estão aí na internet vão poder assistir nas redes sociais e eu vou tentar ler aqui rapidamente para que vocês que estão só no áudio possam entender né chegou aqui um cidadão chamado Marcos Iglesias Teixeira muito tranquilo numa bicicleta e deixou para a gente um quadro com uma mensagem e hoje ele retorna e ele se assina um rapaz de bicicleta não é e ele deixou a seguinte mensagem nobre família nobre família rádio Rio de Janeiro continuem nos passos de Jesus com amor e fé levando luz na penumbra com alegria música e mensagem a cada manhã na Rio neste espaço que é eternamente jovem criatividade ouvinte assíduo que pegou vários programas e fez a a composição depois nós recebemos aqui uma mensagem também muito interessante chama-se recado de fé porque uma pessoa anonimamente está fazendo a divulgação da nossa rádio e nesse caso específico num panfleto colocado nos assentos do trem da supervia do ramal Gramacho na estação da central do Brasil aqui no Rio de Janeiro e essa mensagem tem um carimbo ali indicando a rádio Rio de Janeiro ouça a rádio Rio de Janeiro o que é muito interessante não conseguimos descobrir quem é mas pedimos que continue e que outros sigam esse exemplo divulgando a nossa rádio para que mais pessoas tomem conhecimento e mais uma mensagem que nós recebemos a nossa irmã Gessi Regis do Cosmos que por acaso eu tive oportunidade de atendê-la no telefone ainda há pouco e ela também mandou uma mensagem aqui muito bonita e vocês estão recebendo ela aí nas imagens e ela diz o seguinte parabéns Rádio Rio de Janeiro por estar completando 50 anos alcançando assim o seu jubileu de ouro 50 anos de muitas lutas mas também de muitas vitórias a Rádio Rio de Janeiro e o Centro Espírita é o Centro Espírita que leva a luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus ao mundo inteiro e também alegra nossas manhãs ilumina nossos dias precisamos aumentar o elo dessa corrente que faz bem a tanta gente obrigado a toda equipe que compõe essa rádio muita paz grande abraço Gessi Regis nosso ouvinte então fica aqui o nosso agradecimento a Gessi ao Marcos Iglesias e a esse companheiro ou companheira que divulga a rádio nos trens nos meios de transporte aqui do nosso Rio de Janeiro bom chegamos ao final do nosso tempo nós só temos realmente a agradecer vocês ouviram no intervalo a mensagem do nosso querido Divaldo Franco dos filhos do Geraldo de Aquino nosso fundador nosso grande trabalhador e a nossa irmã que fez a referência aqui ao agradecimento a toda a equipe então a equipe de ontem a equipe de hoje e a equipe que está preparando o futuro e aqueles que virão então desde já nós só temos a agradecer Valderni obrigado pela mensagem de gratidão pelo apoio de sempre e a gente continua a vida continua a gente segue em frente muito obrigado pela oportunidade do trabalho meus irmãos muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Música 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 Música